Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom, gente, começando mais um vlog de dia na escola comigo. Hoje o dia na escola vai ser diferente, como vocês viram. Nós vamos fazer um café da manhã na escola, entendeu? Com direito a chapa, tudo. Enfim, vai ser incrível. E também vai ter aula, né, gente? É importante. Vou filmar tudo pra vocês, então se vocês gostam do tipo de vídeo, vai deixar o like, se inscrevendo aqui embaixo, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. E é isso, para começar o vídeo. Acabei de acordar, como vocês estão vendo. Tô de roupinha antes de dormir, né? Blusão e tudo mais. E vou separar aqui minha roupa, lavar meu rosto e já volto. Gente, coloquei a roupa, entendeu? Vou ter essa blusa aqui em uma calça jeans mesmo. E... Tô pentindo meu cabelo agora. Eu vou ver como é que ele tá, que eu não faço muita adestada. Tá normal, tá? Bem normal. Lavei meu rosto só pra dar uma acordada na minha cara. É... Eu vou colocar, tipo, um cordão e tal. Passar um perfume pra depois coar meu dente. E lavar se o mando que realmente tá acordado, que o mando que tá dormindo, que encaixa. Coloquei meus acessórios de sempre, ó. Dois cordõezinhos, anel e relógio. Limpei minha pele novamente, que eu passei tônico, enfim. É... Aí agora, o que que eu vou fazer? Minha mochila já tá aqui, olha, com as coisas pra levar. Mochilinha do Mandoca também. Só falta colocar algumas coisas na minha mochila, que eu tinha colocado ontem na minha bolsa. Não sei. Decidando que a minha mochila tá mochila do Mandoca no meu tênis. Mas eu vou voltar pra passar perfume de ontem. Só vou ver como é que ele está, gente. O que está do garoto? Só vou ver isso. Ops! Ai, fica aí com a mochila ficou. Gente, tô separando as coisas do café da manhã. Olha. Queijo e presunto. O Mandoca está tomando... Eu também estou tomando todinho. Porque minha companhia sabe que eu não tomo café. Então, tomei já o meu café. Vou escovar meu dente agora. E vamos sair. Tô levando já o queijo e o presunto. Separei tudo. Acho que separei tudo, gente. Eu já tô muito sordo. Por isso que eu tô meio mais plato pra cá. Dentes escovados. E agora eu vou passar meu perfuminho. Tá cheirosa. Né? Que é feia assim. Pedida nunca. Bem cheirosinha, gente. Graças a Deus. Que não pode ser feia. Olha, tem desodorante. Eu passei também. Cara, não adianta. Nunca. Esse ano vai ser assim. Não tenho o que eu fazer mais. Eu pego sete e meia na escola e agora são sete e trinta e um. Agora é logo que eu dormi. Foi. Porque você dormiu aqui. Cara, foi culpa dele. Mano, eram onze horas. Ele estava indo dormir. Eu fui dormir um ano da manhã. Nossa, ajuda aqui. Mano que eu tava morrendo só. Não, minha blusa. Eu não sabia que tava assim. Gente, eu coloquei a blusa. Tipo, sem saber que ela tava assim. Legal. Gente, olha a cara dele de quem não trouxe nada. Gente, o Renan trouxe o que? Gente, eu me respeito com o que eu falei. Eu trouxe a presença dele. Ah, não. Não creio. A namorada é decente, meu amor. Manoela trouxe o salgadinho. Bem Manoela trouxe o salgadinho. Hugo, você trouxe o que, Hugo? É queijão espátula. Gente, alguém trouxe manteiga? Alguém trouxe manteiga? Eu trouxe manteiga. Mano, vai comer misto quente com o que? O outro lá trouxe o café. Mano, já tá tomando café. Duda, o que você trouxe? Eu trouxe um coco e refrigerante. De duro ainda. Caio que foi comprar minha coca. Quente. O Caio. O Caio é teu puxa. Isso sim. Erradamente. A Rafaela. O Caio é teu puxa, trouxe o pão. O Caio é teu puxa, trouxe o pão. O Caio é teu puxa, trouxe o pão. O Caio é teu puxa. O professor de química terminou de corrigir os exercícios que ele tinha passado. Né, amigo? Tá com fome? Vamos comer. Gente, a atração principal era o Adriano. Por quê? Porque ele tinha que trazer a chapa. Ele quase não veio, mas ele trouxe a chapa. Adriano. Eu também quero massagem da Diri Diri. Trouxe, né, Adriano? Trouxe. Trouxe. O que você achou da massagem do Adriano, por favor? O que? Muito, por favor. Adriano, a minha massagem. É de relaxar os músculos, rapaziada. Sim. Gente, olha essa mesa. Foquem nessa mesa. Olha isso. Salgadinho, pão de queijo. Mami, liga ali a misteira. Vai, Adriano. Liga a misteira. Entendeu? Misteira? O que é misteira? A gente vai ler misteira. Não, é só não deixeira. Tá bom, então. Aí, bolo, queijo e presunto. Que isso, hein? Tô de chapa. Olha, gente, estão fazendo... Amigo, faz o meu logo, por favor? Faz o meu. Que isso, Duda toda bonitinha, tirando com a faca o queijo. Olha só. Adriano, mas fala do que come, né? Mas come do que fala. Olha. Aparece uma velha. Tá bom. Oi, calai, calai. Oi, calai. Oi, calai. Sai gritar, ó, 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 ó. O boteiro queimou o boteiro. Que isso, amigo? Quem fez aquele misto? Tá tudo bem? Eu. Tá desconstruído. Deixa eu ver um misto. Olha isso. Meu Deus doido. Gente, tô comendo um misto. Eu não... Manoela, você não sai do bom, não? Não, Manoela. É, ela já tá no bom. Não, o cara já comeu mais cinco com o boteiro. Mas não dá mais aqui. Cara, botou no copo. Com o cabelo, hein? Renan, já comeu, Renan? Burilo, pãozinho. Gente, eu tô com o bolo com... Acabamos de comer, gente. Foi muito bom. Todo mundo acabou de comer já. A misteira da Adriana que lute. Tudo sob controle. Todo mundo comeu. Ainda vou até limpar isso aqui agora. Gente, comeram bem? Sim. Pegou o meu couro, né? Gente, tô me zoando que eu copio devagar. Mas eu não consigo, sabe? Olha só como tá bonito. Tá lindo, né? Eu tenho que copiar do Caio porque o quadro não enxerga nem da frente, nem daqui de trás. Manoela, já copiou, Manoela? Não. Pois é, né, Manoela? Erradamente. Por que que a Manoela não copiou? Porque a Manoela não enxerga o quadro, tá, Manoela? Obrigada pelo caderno. A Manoela, lá na frente tira foto, gente. Essa aí sou eu. Gente, olha o difícil que eu cago, eu tô como. Cansando. E aqui o pé do Manduka. E a lençade fugiu. Gente, olha, a gente tem que limpar tudo ali, olha, atrás. Porque agora a gente tem 3 telas. Fizera pra existir 2, mas a gente tem 3. Aí a gente teve 2 de física, e agora eu tenho uma camada de lume. Fica aqui agora... Coneta. Literatura! Uhul! Feliz, amigo? Muito. Gente, tô muito empolgada. Para estudar literatura. Renan, tá empolgado, Renan? Para estudar literatura, Renan? Sim. Ignorou, até. Tristeza, viu? Adriano, tá empolgado para estudar literatura? Tá empolgado para estudar literatura? Tô. Muita coisa. Tá amado. Todo mundo feliz. 2.000 anos depois. Acabou a aula de literatura. Amém, 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 amigo. Vamos, gente, vamos subir. Mas tem que arrumar isso aqui, aqui. Que isso, a gente precisa arrumar. Ah, depois a gente arruma, então. Muito obrigada. Gente, o que é isso? Eu vou comer queijão. Quem tacou? Quem tacou? Quem tacou a coisinha? Se for. Gente, o nosso intervalo acabou que foi a nossa turma. E a gente estava organizando as coisas ali, limpando e tudo mais. Ainda tem coisa, mas enfim. É por isso que eu não mostrei muito para vocês. Porque era só a gente organizando as coisas. Manduquinha tá aqui. Gente, o Manduquinha sempre fica aqui, né? E ele tá sempre em pé. Cara, eu vou te falar. Todos os meus votos, você tá em pé. Ele é hiperativo. Ele não fica sentado na aula. Não fica. Porque minha perna também é... A aula inteira, todos os dias. Tchau, 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 tchau. Gente. Me gustou. Me gustou. Me gustou. Me gustou. Me gustou. Me gustou. Tão o dia inteiro com sono. Enquanto eu passo a unha, você vai dormindo, velho. Certeza. É a mulher do balde. A mulher do balde. Enfim, estamos indo. Gente, estamos indo almoçar no shopping. Eu tava sem ar já. Por isso que eu... Como a gente tá na rua, eu tirei a máscara. Meu Deus, não aguentava mais. Aqui no Rio, lugar aberto ou assim, não precisa mais usar máscara Enfim Eu tô com muito calor Vou esperar agora se não fechar, vou almoçar no shopping, alguma coisa que eu não sei o que é Manduca depois comer 5 misturantes, não tá nem com fome, né Manduca? Mas vai almoçar sim Gente, vamos já pra almoçar A gente vai almoçar num lugar que eu nunca nem comi Nem eu Mas tudo bem, tomara que seja bom Que seja gostoso Porque o lugar que eu realmente queria comer tá com cara de pra demorar muito Então eu pulei o lugar, a gente veio pra outro lugar Aqui eu basicamente pulei em uma coisa A gente pulei o bife milanesa e o Manduca quis Frango Gente, eu não gosto de comer frango, tipo assim, sabe? Sem ser milanesa, nem nada Aí o Lilão é um filé, ué Ah tá, filé empanado, o que que acontece? E o do Manduca é filé de frango grelhado Pra começar a beber, mano Acabou de sair da escola Gente, olha só Não aguento mais o Manduca, o que que a gente vai fazer? Vou botar a hashtag assim, em hashtag volta pra tarde Ah é? Manduca na tarde Gente, a comida é Manduca, já tá reclamando, falando que perdeu ponto o lugar Quem bota? A banata é frita, do lado é o feijão Gente, de verdade, fiquei muito mal também Mas acontece, né? O meu bife é milanesa Não tá tão a milanesa assim, né? Podia tá um pouquinho maior também, mas tudo bem Ué amigo, o seu é a milanesa? O seu não era grelhado? Já foi, né? Isso aqui é o que você quer trocar? Ah, então vai ser esse mesmo Gente, vou comer Acabamos de almoçar, saímos do shopping e indo pra casa finalmente Não aguento mais voar Ele falou isso, mas eu vou pra casa pra ir pra rua Ai gente, de verdade, não tem mais jeito, não tem mais jeito Gente Chegando em casa, Glória Vou encerrando o vídeo aqui pra vocês Eu espero que vocês tenham mostrado Deixem um like, estão aqui embaixo no canal Minha camisa tá voltando, não sei se melhor ou pior do que saiu Estão aqui embaixo no canal, ative o sininho pra não perder nenhuma novidade Vamos seguir lá no gênero, também se ainda não me seguem E é isso, um beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau Vamos aqui, é? Esqueça esse barbado Esqueça esse barbado Esqueça esse barbado